Bem-vindos a mais uma investigação profunda em nosso canal. Hoje, nos aprofundaremos nos detalhes intrigantes do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, uma tragédia que ocorreu em 8 de março de 2014 e que permanece como um dos maiores mistérios da aviação moderna, desafiando especialistas e instigando uma busca incessante por respostas. O voo MH370, um Boeing 777, partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim, aparentemente iniciando uma operação de rotina. No entanto, cerca de uma hora após a decolagem, a aeronave simplesmente desapareceu dos radares. O que se seguiu foi um cenário de confusão e perplexidade, pois a aeronave desviou-se significativamente de sua rota planejada, desligou seus sistemas de comunicação e parece ter seguido uma trajetória misteriosa, escapando do alcance dos controladores de tráfego aéreo. A teoria inicial sugeriu que problemas técnicos, como falhas nos sistemas de comunicação ou incêndios a bordo, poderiam explicar o desaparecimento abrupto do voo. No entanto, as investigações iniciais não conseguiram fornecer evidências conclusivas para sustentar essa hipótese. Uma teoria mais sinistra sugere a possibilidade de intervenção humana deliberada. Especulações apontaram para a ação de sequestradores ou mesmo do próprio piloto. Investigações detalhadas indicaram que o desligamento controlado dos sistemas de comunicação foi intencional, mas os motivos por trás desse ato permanecem envoltos em mistério. Falha nos sistemas de navegação Especialistas também levantaram a hipótese de uma falha nos sistemas de navegação, que teria levado a aeronave para áreas remotas e inexploradas do Oceano Índico. A busca por destroços concentrou-se nessa região, mas, até agora, os resultados foram limitados e inconclusivos. O desaparecimento do voo MH370 deixou não apenas famílias em luto, mas também desencadeou uma reflexão profunda sobre a necessidade urgente de melhorias na tecnologia de rastreamento de aeronaves e na comunicação em situações de emergência. Medidas foram implementadas na indústria da aviação para evitar tragédias semelhantes no futuro, destacando a importância de aprendizados contínuos e aprimoramentos em procedimentos de segurança. O mistério em torno do voo MH370 continua sem resolução definitiva, alimentando teorias e especulações. Enquanto a tecnologia e as informações avançam, há a esperança de que um dia possamos desvendar completamente os enigmas que cercam esse trágico evento na história da aviação moderna. Agradeço por nos acompanhar nessa fascinante jornada pelos céus do desconhecido. Até a próxima, na busca incessante pela verdade.